Grande momento, Linha de Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Continuando aqui a repercussão, a saga dos impactos de Donald Trump, a gente fez um vídeo especial, uma vez que um dos seus principais cabos eleitorais durante a sua candidatura foi Elon Musk. E por que o dono do Twitter foi tão incisivo e tão presente na campanha de Donald Trump? Vocês sabiam que a cultura woke destruiu a família de Elon Musk e por isso fez com que o grande empresário bilionário se levantasse contra essa pauta identitária? Se levantarão gigantes. Nós vamos trazer agora o motivo e vocês vão conhecer um pouquinho da história de Elon Musk versus a cultura da lacrape. Isso que é legal a gente observar essa trajetória do Elon Musk, porque assim, muitas pessoas não lembram, mas antes de se tornar republicano, eu vou dar dois exemplos aqui dos dois protagonistas dessa eleição americana. O Donald Trump, antes, quando ele tava fazendo o aprendiz, ele era o queridaço. Ele aparecia no Fresh Prince of Bel Air, ele apareceu no Esqueceram de Mim 2, ele era o cara pop do momento. Fazia os rappers, fazia os rappers, ele era o exemplo das músicas, eu queria ter dinheiro igual o Donald Trump. O Donald Trump era uma figura extremamente pop, mas aí ele foi ser republicano, candidato. Aí o que acontece com o mainstream? Ferro no cara. Aí começa, vamos procurar os podres do cara, vamos aumentar e vamos fazer do cara um monstro. A mesmíssima coisa aconteceu com o Elon Musk. O Elon Musk, ele não era um cara de direita, ele era um cara progressista, ele mesmo falava disso. E ele era o cara pop, apareceu no Homem de Ferro, apareceu em vários seriados. Ele era o cara pop, o mainstream adorava o cara, porque ele era o bilionário do nosso lado. A partir do momento que aconteceu isso com o filho dele, que a gente vai trazer no vídeo, o Elon Musk virou o bilionário a ser batido. Ah não, ele não pode ser contra a gente, então vamos limar esse cara. Só que por quê? Por que que o Elon Musk entrou de cabeça nisso aí, nessa campanha do Trump? Esse vídeo é muito importante, porque você vai entender como o woke causa o anti-woke. Só que de uma maneira não lógica, não de estudo, não de compreensão, mas do que o woke causa. Vamos lá galera, então antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, ativem o sininho e dê um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Se você quer anunciar seu curso, seu livro, sua empresa, sua loja, seu produto, aqui na Linhagem Geek, manda um e-mail pra gente, parceiros arroba linhagemgeek.com.br. E aqui ó, o livro Manual da Lacração, um livro escrito por mim e pelo André, livro que conta toda a construção da lacração, como ela nasceu e como ela sequestrou mais de 60 personagens da cultura pop, o link tá na descrição. E eu quero fazer uma pergunta pra você, você tá satisfeito com o seu trabalho? Você tá feliz? Você acredita que o que você faz é o seu propósito? Você acha que você merece ganhar o salário que você ganha? É muito importante você responder essas perguntas, e se você tem alguma dúvida e precisa de alguma renda extra, não pode sair do seu emprego, Tom Dimas, patrocinador deste canal, desenvolveu novas estratégias pra ajudar você a fazer uma renda extra em casa e talvez viver disso. O Tom Dimas já ajudou vários inscritos da Linhagem Geek a ganharem dinheiro apenas com um celular dentro de casa, e você pode ser o próximo. Se você clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, você vai chamar o Tom Dimas direto no WhatsApp dele. Ele vai fornecer alguns materiais gratuitos pra você entender como funciona o método. E se você precisa de uma renda extra ou quer viver da internet, chama o Tom Dimas. Black November acontecendo. Muitas promoções pra você. Vamos lá, galera. Javier Alexander Musk, o filho de Elon Musk, que agora se identifica como Vivian Jenna Wilson, aos 18 anos, buscou uma separação definitiva de seu pai. Em 2022, Vivian não só iniciou o processo de transição de gênero, como também pediu em um tribunal da Califórnia para mudar seu nome e remover o sobrenome Musk, deixando claro que não quer mais qualquer vínculo com o seu pai. Essa decisão, tanto de transição quanto de afastamento, causou um grande impacto em Elon Musk, que começou a falar publicamente sobre as razões que estão por trás desse rompimento. Agora eu quero saber também se vai renegar a herança. Isso, o sobrenome, beleza. Agora, a herança e como vive, né? É. Precisa saber se recebe alguma mesada, enfim. A galera da internet brinca muito com a questão da redpill. Quando você foi redpillado, eu adoro a conjugação. É. O redpillado eu acho fantástico. E essa foi a redpill do Elon Musk. É. O Elon Musk tomou a redpill de uma maneira bem forte. Bem forte. E ele sempre apoiou o filho, tá? Ele sempre apoiou o filho, mesmo na transição. Porque aí vai ter um monte de gente. Aí ele foi... Ele sempre apoiou. Só que ele começou a ver que tinha muita viagem nisso aí. Falei, não, mas dando remédio que eu não... Sabe? Falei assim, não, não, não. Eu preciso entender melhor isso aí. Só disso. Aí não, você não pode perguntar. Você não pode perguntar nada. Você tem que aceitar. E aí, essa foi a redpill do Elon Musk que fez ele... Ou seja, aqueles trailers de filme de ação antigo que tinha Agora é Pessoal. Então, isso aconteceu com o Elon Musk. O negócio foi pra família e ficou pessoal. Vamos continuar a matéria aqui, ó. Elon Musk, que sempre se descreveu como alguém com ideias liberais, mas defensor da liberdade de expressão, foi surpreendido pela transformação radical no relacionamento com a filha. Ele frequentemente menciona que, em sua visão, a educação e a cultura woke da Califórnia influenciaram Javier, agora Vivian, a questionar valores tradicionais, especialmente em questões de gênero e identidade. Para Musk, a adoção de ideias progressistas radicais não veio naturalmente, mas foi estimulada por uma lavagem cerebral que ele atribui ao ambiente acadêmico e social, que resultou no afastamento de seu filho de qualquer conexão familiar. É, a gente sabe que o... Você acha que, como o Elon Musk é descrito nas universidades e escola, o cara que... o inventor, o empresário, é o grande vilão, né? O Elon Musk agora é o grande vilão, porque ele fez o seu apoio ao Donald Trump. Acredito que vai ter alguma... algum lugar ali no governo, mas agora que ele está contra, ele é o bilionário. Os bilionários não podem existir. Mas os milionários, sim, né? Porque ali no Congresso tem muito bilionário, hein? Aí você vai vendo, né? Mas qual bilionário? E os outros bilionários? Quando você tem, por exemplo, um Bill Gates, que é muito... Ele adora o progressismo. O Bill Gates aí, ele é um bilionário do bem, preocupado ali com o clima. Ele não é um negacionista climático. E aí tudo bem. Aí tem o Jorginho, né? Grande Jorginho, né? Jorginho, a vida é um sopro, né? Jorginho, tá indo que vai. Jorge Soros ali, que ajuda toda a pauta. Aí não, esse aí é um bilionário legal. Então, o Elon Musk agora é o grande vilão. Você pode ver que toda a matéria extremista direita... É, agora o Elon Musk é o grande vilão de tudo. E ele cai na pauta da guerra de classe. Mesmo se o cara não cai, ou a pessoa não caia na guerra de classe, a narrativa vai forçar. Ela vai procurar alguma coisa pra adequar, pra formar um monstro. Foi o que a gente falou aqui. O Elon Musk até então era um cara pop. Todo mundo achava legal o Elon Musk. A mesma coisa com o Donald Trump. A mesma coisa... Vamos trazer aqui a Jojô Toddynho. Eu acho a Jojô Toddynho divertida. Eu assisti a Fazenda por causa dela, porque ela é estressada, é legal. Agora as pessoas, elas estão indo... Eu não visitei o Instagram da Jojô Toddynho, mas eu tenho certeza que tem esse comentário. Eu até acompanhava a Jojô, mas ela mudou, né? É. Porque isso acontece. Porque as pessoas, quando você não tem a argumentação, ou em livro, ou em debate, a vida vai fazer com que o esquerdista... Pô, peraí, não é assim. Só que a partir do momento que for uma pessoa pública e se declarar, ela não vai ser mais engraçada. Ela não vai ser mais legal. Ela não vai ser mais talentosa. Ela não vai ser mais... A gente viu isso acontecendo com o Neymar. O Neymar... Ah, o Neymar... Ele colocou lá o funk. 22 é Bolsonaro. Deixa ele votar em quem ele quiser, pô. A partir daquele momento, ele se tornou um inimigo. E aí ele vai ser julgado, não pelo futebol dele, pela história de atleta, mas em quem ele votou. Então a gente precisa falar que o Neymar é isso, que o Neymar é aquilo, e formar o mesmo monstro que a gente formou com o Donald Trump, com o Elon Musk, com a Jujô Todinha, precisa fazer. Criar esse grande monstro. E aí você só vê, você vê frequentemente notícias negativas. Então é isso que acontece. Belíssimo comentário, hein? Muito obrigado. Gostei. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Musk começou a abrir o jogo sobre esse assunto em entrevistas e em posts no X, anteriormente conhecido como Twitter, onde compartilhou sua dor pelo rompimento e seu descontentamento com o que vê como uma ideologia que invade os laços familiares. Foi durante uma entrevista com o jornalista Walter Isaacson, em 2023, que Musk aprofundou o tema, descrevendo como a decisão de Vivian de se afastar o afetou pessoalmente. Ele mencionou que, embora tenha tentado apoiar os desejos e a identidade de sua filha, não concorda com a agenda woke e como ela está criando um abismo entre pais e filhos ao promover valores que considera destrutivos. Porque ele foi completamente doutrinado, né? Foi completamente doutrinado. E aí eu pergunto pra você, o Elon Musk estava acompanhando e estava apoiando a transição. Mas por que o filho quis o rompimento? Porque começou a ser criado o Elon Musk vilão. Por que ele quer tirar o Musk do nome? Por que ele quer tirar? Porque é a lavagem cerebral. O woke é isso. Isso é provado já, até num livro do Dr. Lyle Hoster, que define o esquerdismo como uma patologia. E você vê em manifestações ao redor do mundo que se tornam virais, a turma gritando, olhando. Inclusive uma das famosas, aí você pode achar, Gui, que é fácil, que é a mulher gritando My Choice, que parece Blastoise. É, fica My Choice. My Choice. Aí você fica olhando, e fala, cara, o que? Isso é um estado de espírito. Você fala, meu, o que é isso, cara? Então, é muito interessante você ver o caso do Elon Musk, o que aconteceu. Agora precisa entender por quê. Aí deve ter, teremos algum dia, uma entrevista do filho do Elon Musk falando por quê que quis retirar o nome, porque não foi só pela transição, porque o Elon Musk já disse que ele apoiava isso. Por quê esse ódio todo pelo pai, que aí, como a gente tá falando do woke, que é branco, patriarcado, que é hétero, e que é o cara mais rico do mundo. Por que esse ódio todo? Eu não tenho a menor dúvida que dentro do círculo, Califórnia, Califórnia é compadre. Dentro da Califórnia ali, da doutrinação, foi muita coisa na cabeça dele. Continuando a matéria, galera, a situação com sua filha motivou Musk a tomar posições políticas mais claras, especialmente em relação à ideologia progressista, que tem incentivado os jovens a questionarem sua própria identidade e a romperem com suas famílias. Isso o levou a se aliar a figuras políticas conservadoras e apoiar abertamente Donald Trump nas eleições de 2024. Para Musk e para a maioria dos americanos, Trump representa uma resistência à cultura woke, que ameaçou até mesmo a estabilidade de sua própria família. Trump se tornou um símbolo de luta para reestabelecer valores que protejam as relações familiares contra as influências externas. Assim, o que começou com um problema pessoal se tornou para Musk uma questão política e pública. Ele acredita que o distanciamento entre ele e Vivian serve como um alerta para os pais, mostrando os efeitos negativos que a cultura woke tem nas relações pessoais. Ao tornar pública a sua história e apoiar Trump, Musk busca não somente uma reaproximação indireta com os valores que considera perdidos, mas também quer lutar por um futuro em que as famílias não sejam mais divididas por ideologias. Você tem o candidato anti-woke que era o Trump e você tinha a candidata woke que perdeu. Perdeu em tudo. Perdeu no voto popular. Perdeu o Mané. Perdeu no Condado. Perdeu o Mané, numa mola. Perdeu tudo. Perdeu. E aí uma coisa legal que está viralizando nas redes sociais são os jovens votando no Trump. São os jovens fazendo vídeo da dancinha que estão comemorando e estão tirando sarro. E isso é importante porque a turma da Lacrate tem uma porta aberta para os jovens, né? Porque estão ali na educação, estão em séries, em filmes. Eles arrumam sempre um lugarzinho para influenciar, mesmo que seja mínimo, mas eles encontram. E isso foi um... Não sei se eu posso dizer mérito, né? Mas foi uma estratégia bem feita deles. Mas o jogo está virando e está virando rápido também. Muito bom, senhoras e senhores. Então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês sobre este vídeo. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até a próxima.